Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta na nossa campanha Jogando com Astúrias aqui E galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, olha só Todas essas províncias já terminam em janeiro de 519, tá vendo? Tá vendo? Janeiro de 519 Se eu fizer core aqui, ó Setembro de 518 Então ainda tem isso Eu tenho que lidar com isso aqui de alguma forma Além disso, vai ter o problema desse cara aqui Me encheu o saco Quer saber? Eu não vou começar esses cores agora, não Vou começar nenhum core agora Vou esperar um dia Pronto Agora sim, vou começar todos os cores Menos os que terminam em outubro Primeiro de outubro Beleza, ok Vou posicionar esses soldados aqui Na esperança que esses caras me ataquem aqui Que rolou Não, pô Não, 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 não Oh, fuck's sake Eu não tinha visto isso aqui Tá, de alguma forma eu vou ter que lidar com aquilo lá depois Legal, e agora? Você vai fazer? Fica parado aí, me olhando? Tá, se eu fizer score nas coisas agora Terminarei em nove de novembro E é fevereiro, então Cancela Prestígio, vou querer Cara, esse Liberdesire aqui foi muita sacanagem O pior é que eu não vejo Tá Eu não vejo nenhuma guerra iminente Pra Pra eles Tem isso ainda Sério, ainda Tá bom, né Land, maintenance, modifier Whatever Que seja Quando você quer me nerfar, quem sou eu Vou pegar isso aqui Pronto E aí, o Liberdesire Como é que tá? Mal, né? Tá mal Tá mal Abril Mar Janeiro, janeiro Mas é em fevereiro que tem que terminar, então Espero mais um mês Até isso, galera Ainda vou ter que controlar isso aqui Oh, crap Junho Perfeito Agora sim Agora tudo tá no dia correto E esses caras aqui Eu simplesmente não consigo lidar com eles Tá A França declarou guerra de novo em Aragão Aragão é aliado de quem? De ninguém Oh, crap Oh, crap Oh, crap Não, França Não ataque Aragão O que você quer? Esses dois lugares e ali Tá bom, tá bom Ataque Aragão Vai Massacre Aragão Destrua Aragão Arrebente Aragão Faça o que você quiser com Aragão Tanto faz com Aragão Quanto tempo de tratar de paz com você? Quatro anos Tá Eu preciso começar a construir minha spy network em você Isso aqui tem que acontecer E eu também preciso construir spy network em você O problema é que agora Um fucking diplomata Tá preso aqui em Leon Tá Cara, o que esses caras podem exigir de mim? Na verdade, vocês não podem exigir nada, né? O que é interessante O que é engraçado até Tá bom Eu acho que vocês não vão me atacar Vamos ali atacar a Keto Conquistar a Keto De uma vez por todas Eu quero um rest Meio que não quero Tá bom Feia Anglicana Beleza É nóis 95, 105 Settlers Beleza Acho que eu sou uma máquina de colonizar agora Vocês estão fazendo 25,55 aqui agora Horríveis Vocês estão fazendo 20 Sou um monstro colonizador É isso Dinheirinho perdido ali Por que não? Faz sentido Why not Fabio Siqueira Aparentemente se converteu Pra animista Yey Muito interessante Muito, muito interessante Vamos decolidar essa guerra Pior que tem música ali, hein? Whatever Pegar esse cara voltando pra casa Sacanagem, né? Beleza O que que eu vou deixar aqui? Três regimentos só Um, dois, três Caramba Eu já tô bem lento no raciocínio É melhor parar de jogar É melhor Isso que ser o último episódio que eu gravo hoje, galera O raciocínio O raciocínio O raciocínio O raciocínio Eu tá bem lento já Vamos continuar Convertendo com isso Ah, deixa eu clicar aqui Ah, glória, glória Glória, Leon Ah, fuck you, Inglaterra Ai, é muita emoção Fuck you, Inglaterra Vai, aumenta o liberdade dos caras aí agora que eu quero ver Filha da mãe Filha da mãe Sorry, galera, sorry Sorry, sorry, sorry Ah, muito bom Muito bom, adoro Tá, eu posso conseguir mais três regimentos Beleza, eu quero Eu tenho três regimentos Eu tenho três canhões, eu tenho seis canhões em geral No total, aliás, perdão Eu tenho quatro canhões Tá, então eu quero pelo menos mais dois canhões Mais dois canhões e daí mais uma infantaria E é isso, isso aqui eu não vou clicar agora não Não tem por que eu clicar Galera, nunca fiquei tão feliz De uma coisa assim acontecer, de verdade De verdade Ah, hello there, e aí enemistas? É que a gente já conversa Uau, eu tinha esquecido daquela Daquele negócio que dava 15% a menos Foi maravilhoso isso Foi lindo Cara, eu quero muito arrebentar a Inglaterra De verdade Você é de população em São Vicente Ok, to aid lead, ok Por isso que os caras saem daqui Talvez, inclusive, eu precise do meu líder aqui Pode ser você Vai pra cá, vai Isso aqui é... ok Preciso pegar isso aqui Ah, eu vou mandar esses caras irem pra cá Eu acho Marrocos fazendo zoeira Tranquilo Tamo junto, Marrocos É nóis Ah, gente, eu vejo muito Um canhãozinho pra lá Os três aqui não faz diferença nenhuma, certo? Na verdade faz Na verdade faz Então, na verdade, um regimento Pronto Pronto Decide nos dois lugares Isso aqui Não é forte Só preciso de três regimentos aqui Então Agora, o problema é essa Onde você tá indo? Não, não Você não pode fazer isso Você não pode fazer isso 14 de maio 4 de maio Você não é permitido fazer isso Não tá legal essa parte A gente volta e faz a sede Os caras estão vindo pra cá Com certeza Você não vai travar Não, não Uau, ele não desistiu Ele não desistiu Por que você não desistiu? Era pra você ter desistido Filho da mãe Você vai travar todas as minhas sede agora, né? Tá Deixa eu terminar essa sede aqui então E depois a gente faz aquela É isso Vai fugir pra cá Conversões feitas com sucesso Tec administrativa Boa Preciso de mais uma techzinha, né? Tá Meu foco tá em administrativo já? Já Perfeito Estamos bem Quantos garçons tem aqui? Não tem bastante Deixa eu tirar isso aqui Claro 78% Beleza Vamos pra cá Ei você Eu acho que eu não consigo pegar nada Ahn Só transferir isso aqui pro Fábio Ciqueira Também não consigo pegar Então Olha Dá grana Vou reparar de transferir Tá bom Não precisa de transferir de volta Tchau Até Thank you very much Não Vamos fazer essas sede aqui logo, né? Mas você pode subir, eu acho Também pode subir Os canhóis venham pra cá Eu pretendo tirar meus soldados daqui agora Porque eu vou ter que levar uma guerra grande Na Ibéria daqui a pouco Então Isso vai acontecer Uma das coisas que eu deveria estar fazendo Era melhorar a minha relação com os meus Passados Hello there How you doing? Isso Vem aqui comigo Meus Aliados Tabaco Hello there Tamo junto Meu querido Próxima vez Vai fazer sede na sua vó Tá? Eu vou sempre Pra gente continuar Passeando por aí Meu cientista Obviamente morreu Eu tenho um cara National Rests Não consigo Pegar ele pra mim 5 do Catos Uau Muito caro Esse cara National Tax Modifier Papa Papada da Bohemia agora Ok Eu tenho pontos suficientes Pra ativar qualquer coisa Eu que não quero ativar nada Ativar 15% National Tax Ficar um pouco mais de grana É isso Ficar um pouco mais de grana Uma coisa que eu já deveria ter Por que eu perdi Force Limit? Não consigo entender Exatamente por que eu perdi Force Limit Não consigo entender Tá Já que eu perdi Force Limit Agora praticamente estou no limite De novo Eu quero fazer o seguinte Galera Uma coisa que eu esqueci De fazer Quero Oh Fuck Que seque Não é isso Quero construir Algumas coisas Aqui Uma Duas Ok E workshops Eu me lembro que tinha um lugar Muito bom também Deixar um ok E é isso Enquanto é isso Ah Eu deveria declarar guerra Em castela também Enquanto é isso Seria uma boa guerra Hello there Tá Vamos declarar essa guerra Aqui em castela Por favor não Oh Não fuja não Castela Não Não foge não Cara Não Para de fugir Aí Pronto Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Vocês Vão Para cá E Eu adoraria Cara Eu não declarei essa guerra Aqui ainda Eu deveria ter declarado Eu deveria ter declarado Ah Isso é ruim Isso é péssimo Isso é horroroso Isso é horrível Isso é terrível Isso é uma das piores Coisas que poderia ter acontecido Agora Eu esqueci do problema De rebeliões Aqui embaixo Meus soldados Estão lá em cima E eu não Vou conseguir Fazer Tirar esses caras Daqui Antes Que eles façam Muita CIG Aqui E qual o problema De eles fazerem Muita CIG Aqui Significa que minha nação Colonial Não vai dar Esse pau Da maneira correta É isso Ninguém se importa O que eu escolhi Não Ok Hello there Portugal How you Doing Por favor Não se movimente 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 Deixa eu chegar Primeiro Oh crap Oh Eu não vou ganhar Essa batalha Que eu acho Ah, vai, 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 antes do mês, antes do tico. Filha da. Tá bom, tô rindo pra hora atua. Isso, o Adilis. Cinco de influência, papal. Pode ser. São escravos, ok, whatever. Eu tô triste. Posso virar alguma coisa? Virei, é nóis. Isso é terrível. Que pena que isso aconteceu. Não sei o que aconteceu, mas é terrível. Vamos declarar essa guerra aqui. Isso, o Adilis. Ah... Ok. Ok, ok. Ah, acho superior, acho legal. Interessante. Muito interessante. Ah, o Tradition? Sim. Ah, o Personalismo? Melhor. O Tradition não vai me trazer nada. O Personalismo vai me trazer Manpower. Manpower, é isso. Dá isso, ok? Grana. Desiste dos seus cores em mim. Muito prestígio aqui. Muito, 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 muito prestígio. Muito prestígio. Adoro. Muito prestígio. 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 É permitido isso? Você tá vendo aqui, né? Eu não sei se você tá vendo aqui. Oh, crap, eu sabia. Ah, ok. Lá vem a colonial peru. Era pra ser muito mais bonito. Era pra ser um peru bem maior do que vai aparecer ali, galera. É, começou a zoar. Para, ô, papa. Chega, pô. Tá bom. Asturian Peru. Asturian Peru vai ser o senhor Bruno Carvalho. Cara, que pena. Porque, olha só. Ah, não, ele fez cor em tudo. É, por algum motivo funcionou, então. Tá bom. Ok? Eu gostei. 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 Vamos abandonar o barco. Vamos vir pra cá. Depois, pra cá. Cruzando o sétimo... Oh, crap. Não consigo clicar. Ah! É verdade. Você é animista agora. Depois, pra cá, então. Direto. Deixa eu olhar uma coisa. Bota quanto pra eu me render. Muito. Ok. Ele é bom. Só tenho que ir lá desfazer aquilo lá pra parar a zoeira, né? Ok. Posso fazer estados? Não sei se eu quero. Wow! Isso aqui eu quero. Com certeza eu quero. Tem alguns bons estados que eu posso fazer. Isso aqui dá 34 desenvolvimento. Meio que vale a pena, tá? Quero fazer porque é de graça. Só fazer e vai me dar mais 38 power aqui também. Então, por conta disso, faz todo sentido do universo fazer isso. Tá? Tô perdendo uma grana aqui. Basicamente porque eu perdi muito War Reparations nesse momento. Nem Aragão e nem Portugal estão me pagando War Reparations. Por enquanto é isso. Esse reconquist aqui ele vai acontecer. Tá? O problema é que eu tenho que lidar contra muito exército. Tá vendo? 38k. Contudo, não acredito, tá? Não creio que a Inglaterra vai conseguir fazer muita coisa contra a gente. Apesar da nossa capital tá aqui, né? Mas eu não acredito, de verdade. Acho que a gente consegue finalizar a guerra reconquistando as coisas que a gente precisa. Preciso dos meus navios. Ah, hello there. Com a Ferreira. Pra cuidar das suas coisas, vai. Não sei. Eu quero... Acho que é isso. Eu não preciso dessa província. Preciso? Ah, meio que preciso, vai. Grana seria importante, eu acho. Cara, isso aqui é peixe, né? Tipo, província inútil. Quero pegar essas províncias aqui em cima. O que elas têm? Nada de interessante. Então, whatever, então. Vou deixar uma província pra trás e eu vou pegar o mais de grana possível. Tá, cara. Você tá me irritando, eu vou... Vou te destruir. Ah, tá zoando. Ah, é a zoeira da zoeira isso aqui. Missionário, sempre mais um de graça, assim. Ok, gostei. Ah, não precisa desse war operation não. Só grana, eu já tô feliz. Tchau. Vou ajudar também o Pa Ferreira a lidar com essa rebelião aqui. Vou colocar o outro líder. Uau. Pa Ferreira, você consegue lidar com aquilo ali? Espero que sim. Não? Deveria ter visto outra opção. Talvez outra opção fosse melhor. Eu só cliquei de novo pra variar. E aí, Bruno Carvalho? Olha, a quantidade de soldados do Bruno Carvalho tá levantando, meu querido. Aí é um monstro. Aí é um monstro. Tá, coisas importantes, tá? Que eu acabei esquecendo. Eu quero setar essas coisas aqui como interesse. Porque senão, esses caras não queriam fucking claims nos caras que eles devem criar fucking claims. E isso me daria... Eu me deixaria chateado. Ok, eu faço isso aqui também. Eu não me lembro de eu ter feito isso aqui, mas... Whatever. Eu fui. E o Pa Ferreira, por favor, cara. Não me atrasa, vai. Não me atrasa nessa jogatina. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso aqui é meu. Tudo. Tipo, tudo. Tudo que eu consigo ver aqui é meu. Quero ninguém enchendo o saco ali. Tem... Tem... Tem a Inglaterra fazendo zoeira aqui, né? Mas tudo bem. Tudo bem. A gente tá bem, eu acho. Sinceramente, eu acho que a gente tá bem. Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar mais esse episódio. Foi um belo episódio, né? E no próximo episódio, nós vamos preparar nossas guerras contra Portugal, Inglaterra e tudo mais aqui. Tudo bem? Um abraço do Marque e até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.